Não vai dar, vai dar, não vai dar, vai dar Agarimê, 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 Agarimê O índice não quer correr na caravel, mas só na baiana não quer dar O índice está em nós, está de pé, o índice está na boca, atrás da boca Mas só na baiana não quer dar, o seu agaradé, o seu rubuzá E tá diz que para correr tem tudo que está devagar Então diz que para correr não vai dar Godina avisa Maranina, e o Emilio está na mendutua Chorando de fome, chorando de paixão Fiquei com os olhos, esse a cara é bem da senha Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar O Emílio quer poder, a cara é bem, mas a Arabaiana não quer dar O Emílio está no nosso estado, é, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, 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 vai dar Vão tirar, uma brisa maravina Digo Emílio, está na coutuma Chorando de fome, chorando de paixão Fiquei com os olhos, esse a cara é bem da senha Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Gentilesa, aguanta as duas com o meu corpo Aguanta as duas com o meu corpo Aguanta as duas com o meu corpo Somos de banheira E estamos de espelho para repetir a nossa mão, a nossa alma Para quebrar qualquer atividade E estamos de roxo da transmissão A transmissão Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Vamos juntos, vamos gravar para a gente Vamos tentar machivar a luz E vem de lá Lá nós abriu os bandidos no tipo de nação O leitor da césar vai me avisar hoje, não Vem um bagaço na guerra, nós não enxergar Ei, eu sou menino de rumo, esperando o sinal Um pavulhar Mas sempre que eu só vejo que os cérebros estão confundados É que eu peguei, eu vou elevar, derrubar a transmissão Quem quiser que eles sempre aguarde o seu lugar Ei, eu sou menino de rumo, eu vou elevar, derrubar a transmissão Eu quero ouvir você Oi, 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 De balada De balada De balada De balada De ventilar Estadal dos africos Pra ficar surto de brigação Olha o negro na Cisara Pisa, pisa, pisa De filhão O bagaço na canoração Xala O gato cá É semir novamente O zero de sal Opa Vem, Deus abençoa Se quer guardar seu lugar Joga o marvio De um lado e de um outro Oro, milagre, curva, meu doido Maracama de um, doido Oro, milagre, curva, meu doido Maracama de um, 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 doido O, 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 oi De balada O, 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 oi De balada e eu te juro que o juro foi e eu faço na casa meiro com a metrinha e eu tô mei E eu faço na sua fila e eu faço na casa e eu faço na casa Tchaca-tcha, tchaca, tchaca-tcha A rapaziada vai cantar no seu mencão Quando vem a tiparada Timar os meus corações A rapaziada vai cantar no seu ratão Quando vem a te balada, te paga com os corações Reconquistando a imbalagem da vida Ou se eu pago, não se eu pago, não se eu pago Amoriza o alto, a gente se acupar Aí vem a te balada, te pago, não se para Amoriza o alto, a gente se acupar Aí vem a te balada, canta a minha gente De balada, te paga, é pra eu De balada, é pra eu, meu amor De balada, é pra eu De balada, te paga, é pra eu Coisa linda, coisa linda, coisa linda Reconquistando a imbalagem da vida Ou se eu pago, não se eu pago, não se eu pago De balada, te paga, é pra eu, meu amor De balada, te paga, é pra eu De balada, é pra eu, meu amor Pra frente o cabo se levantou Oh, de balada é malé Oh, de balada é malé Olha aqui, de balada É para ele De balada, de balada De balada, meu amor De balada, de balada, de balada É para ele De balada, de balada De balada, meu amor Hey!